Bom, boa noite a todos e todas, mais uma live aqui hoje com a presença de um convidado especialíssimo, nosso querido companheiro, amigo José Luiz Del Roio, historiador, escritor, enfim, uma pessoa comprometida com a luta pela democracia, pela justiça social, uma luta de décadas, né, e uma experiência enorme dessa luta política e dessa também atividade historiadora. Ele escreveu um livro bem legal, um livro que não é muito grande, mas é bem intenso, sobre a greve geral de 1917, a primeira grande greve geral aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, escreveu outros livros também, né, a biografia do Ricardo Zaratini, enfim, é uma pessoa com um currículo enorme, né, e vai abrilhantar a nossa live hoje. Antes de passar a palavra também para o Zaratini, sempre presente com a gente, nosso deputado federal, para dar as primeiras, as últimas, né, notícias de Brasília, eu queria cumprimentar todos que nos assistem, pedir para o pessoal curtir, compartilhar, fazer os comentários, e a gente vai estar aqui conversando com todos vocês durante essa noite aqui, podendo esclarecer dúvidas e se enriquecendo, entendendo como foi a grande pandemia no começo do século 20, né, em 1918. Mas antes da gente voltar para 1918, vamos até Brasília para o Zaratini nos dizer como é que está a situação política, que não está nada calma, e todas as implicações aí da briga do Bolsonaro com o Moro e todas as decorrências disso. Zaratini, conta aí para a gente. Boa noite, boa noite, boa noite, Donato, boa noite, Delroyo, Delroyo é o grande amigão nosso, ele escreveu o livro da história aí, uma biografia parcial do meu pai, porque não chegou até os últimos tempos, até a anistia, chama Uma Paixão Revolucionária. Se você entrar nos sites aí que vendem livro, você pode comprar agora, quem tiver de quarentena, tiver com o tempo, leia que é um livro muito bom, sucesso aí, vendeu muito, está vendendo muito ainda, precisamos fazer outra edição, Delroyo, precisamos cuidar disso. Estamos prontos e a gente pode melhorar um pouco, alongar um pouco mais, não é? Não, e precisamos continuar o volume 2, né? Volume 2. Mas, gente, boa noite a todos, né? Brasília continua aquela grande encrenca. Hoje o Bolsonaro nomeou o diretor da Polícia Federal, que é amigo do filho dele, amigo do Carluxo, né? O Carluxo é aquele cara que dirige o gabinete do ódio, e é um cara que está sendo investigado pela própria Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, porque é um cara que é um dos mentores aí, se não for o mentor, de todo esse processo de fake news, né? Então é muito importante essa nomeação, porque ele, com essa nomeação, vai tentar barrar as investigações que existem contra ele, tanto nesse caso, como no caso do outro filho, que é o Flávio Bolsonaro, que tem o famoso processo das rachadinhas, que está sendo investigado pelas rachadinhas, como num caso em paralelo, que é o da morte da Marielle. A morte da Marielle tem uma coincidência incrível, que é o fato de que um dos dois que assassinaram a Marielle morava no mesmo conjunto que o Bolsonaro e os seus filhos. Então é uma coincidência incrível. E tudo isso demonstra a relação do Bolsonaro e dos seus filhos com as milícias no Rio de Janeiro. As milícias no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo a gente não conhece bem esse esquema, porque aqui a gente tem o PCC, mas lá no Rio tem as milícias que surgiram para combater as quadrilhas de traficantes de drogas. E acabaram substituindo essas quadrilhas no próprio crime. Então eles não só controlaram linhas de vans, linhas de peruas, controlam a distribuição de gás nos morros cariocas, controlam as nets. Então se você quiser ter uma gatonete lá, você tem que contratar das milícias. E entraram até no ramo da construção civil, onde eles construíram várias casas e prédios irregulares. Um deles desabou há pouco tempo atrás, matando gente. Então essa ligação da família Bolsonaro com as milícias está sendo investigada. A ligação da família Bolsonaro com as fake news e com o gabinete do ódio está sendo investigada. E tudo isso que o Bolsonaro quer evitar. Bom, ele está trabalhando incessantemente com o apoio de alguns militares que estão lá dentro do Palácio do Planalto. Ele tem feito isso. E, ao mesmo tempo, buscado de todas as formas inviabilizar qualquer ação organizada contra a pandemia. Então, tudo que se faz em municípios, em estados, para tentar superar isso, o governo central, o governo federal, desorganiza a partir do Ministério da Saúde e de outros ministérios. Então, nós estamos vivendo uma situação muito ruim no Brasil, porque o número de mortes está aumentando e não existe nenhuma ação a nível nacional. Só para dar uns números aqui para vocês, Donato, se me der mais uns minutinhos, é que eu queria dizer, olha, o governo federal tem no Tesouro 450 bilhões de reais para pagamento da dívida. E o Banco Central tem 493 bilhões que ele lucrou em operações cambiais. Portanto, eles têm 943 bilhões que podem ser gastos. Até agora, o Ministério da Saúde recebeu 5 bilhões e 100 milhões. E os estados e municípios receberam 1 bilhão. Então, é evidente que não se consegue fazer muita coisa. O que vai acontecer agora, dia 5? Os estados e municípios têm que pagar a folha de pagamento. O governo de Minas Gerais teve uma redução de 50% na sua arrecadação. Não vai ter dinheiro para pagar a folha. E muitos outros estados e municípios também não vão ter dinheiro. Nós vamos ter um problema grave. Nós estamos tentando aprovar lá uma ajuda aos estados e municípios. E o que fez o Bolsonaro? Intercedeu no Senado e impediu o Senado de votar esses projetos. Consequentemente, até agora, não tem dinheiro para o funcionalismo público na maioria dos estados e municípios. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo, Donato. Essa tristeza aí no Brasil. Mas vamos lá. Legal, Garatini. Antes de passar por Del Rui, eu queria agradecer a Isabel, Nascimento, Fábio Maza, Admilson Paulo, Ernestor, Leida Silva, Maria Elisa Ferreira, Elisa, Maria Holanda, Ivani Brito, Paulinho Petronilho, Ana Lúcia Sorrentino, Luiz Carlos Donizete, Elisa Ferreira, Karina, Pabllo, Anatália, Luciano, Andréa Maria, Terezinha Santos. E vamos colocando aqui logo um Fora Bolsonaro para espantar alguns bolsominhos que de vez em quando aparecem nos nossos comentários aqui. O Romério, Maria de Fátima, Luiz Gustavo Santos, Uruca, Eva Rodrigues, Daniela, enfim, depois a gente vai lendo o resto. E vamos pedir para o pessoal compartilhar também. Todo mundo compartilha aí na sua rede. A gente já tem mais de 100 pessoas aqui, 130 pessoas, já mais de 130. Vamos pedir para o pessoal compartilhar, curtir, porque a gente amplia o alcance e a gente pode conversar sobre temas importantes com mais gente. Mas, Del Roio, você... Eu sei que quando você pesquisou e escreveu o livro sobre a greve geral de 1917, você acabou, até como consequência dessa pesquisa, trabalhando, estudando um pouco o que foi a pandemia da gripe espanhola em 1918 aqui na cidade de São Paulo. E a gente queria estabelecer paralelos de como o povo foi atingido, de quais foram os debates da época, qual o impacto na situação política, enfim, conhecer um pouco a história é sempre importante para a gente não repetir erros, né? Então, Del Roio, dá uma palavra para nós aí sobre... Sim, conta um pouco a história. Uma introdução para essa conversa. A pandemia da gripe espanhola, que foi um terror do mundo, né? Porque ela foi realmente uma... Foi uma pandemia global. Ela chegou do Polo Norte às ilhas mais afastadas do Oceano Pacífico. No caso nosso, antes de chegar, é conhecida a história, mas é bom falar, sempre tem novas pessoas que às vezes não conhecem. Vamos começar pelo nome. Vocês sabem que existe uma grande batalha ideológica dessas semanas, que aliás a família Bolsonaro entra na aula, de chamar o coronavírus de o vírus chinês. São anti-chineses, eles têm horror, ele acha que o vírus, todo aquele pessoal que trabalhou lá, que trabalha nos laboratórios chinês, são todos comunistas, e são mesmo, e então o vírus chinês. O Trump também segue essa linha. Aqui, no caso da espanhola, existiu algo parecido. Na verdade, a Espanha não tem nada a ver com a gripe espanhola, absolutamente nada. Provavelmente, quase seguramente, os historiadores da medicina dizem que surgiu no Kansas, surgiu nos Estados Unidos, no centro dos Estados Unidos. surgiu entre os agricultores que trabalhavam com porcos e galinhas. E dali surgiu esse vírus. Mas é que foi proibido dizer que havia o vírus. Então, quando o vírus chega na Europa, depois eu posso explicar como ela chega na Europa, também foi proibido. Por quê? Porque estávamos em guerra mundial. era o final da Primeira Guerra Mundial, praticamente a maioria dos países estavam metidos no conflito e todos puseram, vamos dizer assim, a censura de imprensa. A Espanha era um país neutro, não estava em guerra. Então, os jornais espanhóis publicaram a notícia de que existia uma coisa muito esquisita, destruindo todo mundo por aí. E daí que virou gripe espanhola, porque foi publicado nos jornais espanhóis. Então, você vê que também na época já existia a questão de jogar nas costas de outros a origem do problema. A gripe espanhola, ela, bom, ela era uma influência. é uma gripe, é uma gripe, ela tem muitas gripes diferenciadas, mas essa era uma gripe que na sua fase mais aguda, ela teve duas, duas transformações, era uma gripe que matava, matava mesmo, ou pelo menos tinha um alto poder de contaminar, de contaminar. E as pessoas sofriam muito, sofriam porque sofriam água no pulmão, então morriam, podiam morrer como se fosse morrendo afogado. E tinha outras consequências, dores de estômago, dores terríveis dos rins, diarreia, e muito catarro. Era um doente ruim de se ver. E se difundiu muito. No Brasil, ele chega, nós temos a data de quando ele chega, ele chega através de um navio inglês, inglês, o Demerara, o famoso, o Demerara. O Demerara partiu de Liverpool, já tinham chegado soldados norte-americanos, tinham passado pela Inglaterra, porque os Estados Unidos estavam mandando soldados, sobretudo para a França, mas os soldados ingleses tiveram contato com os soldados norte-americanos, foram contaminados, os ingleses foram contaminados, e vem um navio para cá. E esse navio, ele chega, ele passa por Recife, passa por Salvador, passa por São Paulo, por Rio de Janeiro, e ele que traz o vírus. O vírus, ele se difunde muito rapidamente, muito rapidamente. E nós temos uma outra fonte que também chega aqui, que é uma história pouquíssimo conhecida, que o Brasil tinha entrado em guerra, na Primeira Guerra Mundial, contra o Império Alemão, em outubro de 17, outubro de 17. E tinha mandado uns navios para ajudar, patrulhar o sul, o Atlântico Sul, lá na África. O vírus passou pela África e contaminou os marinheiros brasileiros. e esses brasileiros doentes, marinheiros doentes, foram trazidos para o Brasil, foram trazidos para Santos. Foi outra entrada forte, outra entrada forte. Ela foi rápida. Vamos falar um pouco de São Paulo, para entender, já que nós estamos aqui em São Paulo, depois, se quiser, falamos dos outros estados. Nós vamos falar de São Paulo, qual é a situação de São Paulo? ou era a situação de São Paulo? São Paulo, naquele momento, chegou a 500 mil habitantes. Era uma cidade grande, evidentemente, minúscula, perto da São Paulo de hoje. Era uma cidade que é muito orgulhosa, porque estava com muitos capitais do café e de outras indústrias. Uma burguesia que tinha criado um sistema que eles achavam extraordinário de saúde, que, na verdade, era um sistema de saúde para rico, obviamente. Eles se apresentavam como uma cidade muito moderna, muito moderna. E não é que, não é que o dia 16 de outubro, isso nós temos o dia, dia 16 de outubro de 1918, começa a aparecer um monte de gente doente, tossindo, caindo pela rua. Como sempre, se ficou perplexo, pois é, é um resfriado, um resfriado pesado, um resfriado grave, o que que é? Essas pessoas nasciam, se contaminavam sobretudo no Brás, na Moca, esses eram os maiores bairros de São Paulo. E tinha um motivo. São Paulo já tinha feito a sua decisão aonde morariam os operários, os trabalhadores, onde morariam os pobres, onde morariam os ricos. Ora, esses maiores bairros tinham uma situação higiênica muito ruim. Eles viviam ao lado dos rios, dos córregos, porque as fábricas necessitavam de água, não é? Então eles viviam em cortiços e era uma coisa de fácil contágio. Fácil contágio. Como era uma doença de pobre, se viu, um resfriado de pobre. Mas nós tínhamos, aonde é que se centraria? O que que existia de serviço público de saúde? Praticamente nada. O que existia era Santa Casa Misericórdia. Santa Casa Misericórdia, me contas, é uma coisa que nasceu em mil quinhentos e trinta e poucos, né? muito antiga, é filantrópica. Então traziam pra aí, pra Santa Casa. A Santa Casa está no mesmo local que a de hoje. Ela era ainda recente, um prédio recente, mas é a mesma Santa Casa de hoje. Eles cometeram um erro. Eles trouxeram a Santa Casa pra um bairro rico. Era a Consolação. Perto da Higienópolis, perto da Paulista. E logo a Santa Casa começou a encher de gente e de morto. e de mortos. E sem se entender o porquê. Os mortos eram tantos que a Santa Casa não suportava mais. Teve que se achar o corpo se levava o mais correndo possível pro cemitério mais próximo, que era a Consolação. se fez uma lei que o prefeito Bruno Covas fez a semana que o cemitério funcionasse 24 horas por dia e que os velórios fossem suspensos. E vala comum. E vala comum, porque é muita vala comum. a próprio o parque Augusta, o parque Augusta, que pertencia às freiras, foi ocupado pra pôr doentes e mortos. só que esse problema rapidamente os coveiros ficaram doentes e morreram. Não tinha coveiro, ninguém queria enterrar. Pegava aquele corpo e ficava doente. aí se desencadeou uma questão de contratar coveiro. Ainda não bastava. Então se caçava coveiro. Se passava um cara jovem, meio forte, meio pobre, pela rua, sozinho, a polícia pegava. E era nomeado coveiro. E se não fosse... Não tinha. Era, tinha que ser coveiro. Tinha que ser coveiro. Foi um momento bastante dramático pra São Paulo, porque São Paulo então se viu desarmado. Desarmado. Até porque doente chegou aos ricos, né? Porque exatamente os cemitérios, o Araçá, a Consolação, a Santa Casa. Então teve que criar outros hospitais correndo. O principal foi a hospedaria dos imigrantes lá no Brás. A hospedaria dos imigrantes se transformou em um hospital de mil leitos. Depois não bastou então foi para o Palmeiras, quer dizer, ainda era o Palestra Itália, depois o Clube Paulistano, depois aqui perto da Santa Casa, o Mackenzie. As escolas começaram a virar... Eu vou dizer, sim, era difícil dizer hospitais. Eram depósitos de doentes, né? Eles não sabiam bem o que fazer. Não sabiam o que fazer. Você me conta, Donato, quando você quiser. Você não fica contando história aqui, limitada. O poder público ficou perplexo, quem era rico fugia. Não tinha para muito onde fugir, porque as cidades do interior também estavam começando a ser duramente atacadas. Duramente atacadas. Mas, vai, me falem alguma coisa, pergunte e eu continuo a história. Como é que acabou essa gripe espanhola? O que fizeram para acabar? Deixa eu só fazer isso. Eu vou ler um comentário aqui da Keiko Kishilazeri. Boa noite, Donato, Zaratini. Muito bem lembrado esse tema que pode nos dar uma comparação. Muito grave esse período hoje também. Então, é mais nesse sentido, né? O Del Royo já colocou aqui que o Cova simplesmente copiou a lei de 1918 que o cemitério funcionava 24 horas e que o velório foi proibido, né? Ou seja, tem muitas semelhanças entre 1918 e 2020. Tem outras também. A coisa dos remédios inventados, né? Agora, todo mundo quer achar um remédio. Tem a cloroquina, tem a injeção de desinfetante do Trump e naquela época também deve ter tido isso, né? Zaratini. Só aqui, ó. A Sandra Toledo, ela escreveu aqui, boa noite, Donato. Estou na cidade de Americana até passar essa pandemia. Depois volto pra São Paulo. Ô, Donato, hoje eu fiz uma conversa com Edinho, prefeito de Araraquara. Sabe o que ele me falou, Sandra? Que o interior tá duas semanas atrasados em relação a São Paulo. Então, a epidemia, o vírus tá chegando no interior e daqui duas semanas o interior vai tá como tá São Paulo. Então, você tá em Americana achando que tá protegida, toma cuidado, fica em casa, não fica passeando aí na rua, não, de Americana, viu? Nem de Santa Bárbara, que é do lado. Toma cuidado e se sair pra ir no mercado, põe a máscara, né? Mas vamos lá, professor Del Rojo. Na época, também, imediatamente, copiando o que estava acontecendo na França, sobretudo, a prefeitura ordenou o uso de máscara, que o pessoal tinha que usar máscara. E também chegaram à conclusão que tinha que ter o afastamento, o afastamento entre as pessoas. Aliás, foi tudo mais ou menos pensado bem, depois de muita situação muito difícil. Claro, como sempre, pra população mais pobre era muito difícil o afastamento. Por quê? Viviam em cortiços, era difícil esse afastamento e tinha um outro problema, que é muito parecido. Embora tivesse tido a greve de 17, tivesse tido as grandes vitórias, os patrões tenham se comprometido e jurados e escrito. O que acontecia? Acontecia que a repressão do final de 17 e 18 tinha esmagado o movimento dos trabalhadores, eles tinham medo de perder emprego. Então, não diziam que estavam doentes. Tinha terror de dizer que estavam doentes, porque aí não podiam ir trabalhar. E assim, iam trabalhar doentes, evidentemente, contaminando outros, andando pela rua e caindo pela rua ou caindo em cima das máquinas, não é? porque não houve auxílio nenhum, auxílio nenhum a essa população. Então, existia esta pressão também muito forte que a gente vê hoje na cidade de São Paulo, existe uma pressão de uma massa que não sabe o que fazer, não tem trabalho, não tem nenhuma fonte de renda, não ajuda o Estado. O tal dos 600 reais para chegar na mão de alguns é uma verdadeira luta. Precisa ser um técnico em informática para você chegar a conseguir chegar a esse seu dinheiro. O remédio era tudo, querido. Começava com aquele remédio que eu usei muito quando era criança, que era alho, mel, limão e um pouquinho de cachaça. Aí eu curei, com isso eu me curei de cachumba, de sarampo, de tudo. Usavam isso, mas depois como é? A invenção do brasileiro era muito grande, mas não era só o brasileiro, tinham esse problema. Grande parte da população não era brasileira, era italiana, era espanhola, era alemã, mas sobretudo, então eles tentavam desesperadoramente usar os remédios que eles conheciam de Itália, buscar nas ervas esse tipo de remédio. Se laboratórios saíram imediatamente com remédios que eram água com açúcar, mas ganhavam o seu dinheirinho, os bondes já tinham tomem tal remédio, tomem tal remédio, não servia para nada. E isso aconteceu. E aí aconteceu um outro desastre. A população italiana e espanhola tinha os anarquistas, mas a maioria era muito católica. Então, correr para as igrejas, encher as igrejas, porque beijar o santo, aí aumentava o desastre. Então, fecha as igrejas, porque aí, como faz? Imagina a tensão que tudo isto, que tudo isto criava. Ela não foi longa, na verdade. Ela, ela golpeou, ela golpeou por dois meses em São Paulo. Dois meses e pouco. O primeiro caso registrado é do 16 de outubro. O último caso registrado é do 19 de dezembro. Ela era um, ela tinha uma diferença com a corona. Ela passava, destruía, acabava, ia embora. Ia embora, não se via mais. Então, em São Paulo, se acabou, acabou, como, como, ele aconteceu, saiu muito, muito machucada de tudo isto. O poder público descobriu que era impotente, ou muito, podia fazer muito pouca coisa, diante de umas estruturas desse tipo. O que lhe posso dizer? O que lhe posso dizer? Tudo isso, não pode se esquecer que nós estávamos sempre em censura, porque ainda tinha guerra, a guerra estava terminando, vai ver, terminou em novembro. Mas ainda, e depois, tinha o clima de repressão em São Paulo contra a classe parária. Se mantinha esse clima. então, a participação popular era muito, muito estreita, muito, muito pouco, muito pouco, muito pouco usada a criatividade. O número de mortos foram poucos, foram poucos. O número de infectados, os médicos, vou dizer, os historiadores médicos, eles chegaram à conclusão que foram infetados 116 mil pessoas de São Paulo. Bem, para 500 mil era muito, eram uns 22, 23 por cento de São Paulo. Um em cada quatro. É, mas com uma característica. Esse maldito vírus golpeava, sobretudo, quem tinha entre 20 e 45 anos. Pegava exatamente, vamos assim, a idade de atividade maior do ser humano. Então, foi muito, o número de mortos, ah, o número de mortos, isso nós nunca vamos saber. Isso é uma coisa clássica no Brasil, você nunca sabe o número de mortos. Você vê, hoje, quando a gente discute os mortos de São Paulo, o próprio, acho que o próprio secretário da saúde, da prefeitura, andou a dizer, não, é subnotificado. Talvez seja cinco vezes mais. Alguns laboratórios, o centro, alguns centros de pesquisas muito sérias aqui no Brasil, eles chegam a dizer que é sete vezes mais. Isso pro Brasil, não pra cidade de São Paulo. São sete vezes mais. Isso é normal. Por que normal? Não é normal nada. Mas você tem, você veja, hoje, você, pra ter um óbito, você tem que ir no catório. Morreu, você tem que passar pro catório, depois do catório, você passa por médico, e depois, isso tudo é moradias. Agora, você pensa, o catório não tem, o catório, qual é a possibilidade de um catório, que uma pessoa que morreu de pneumonia, saber se é o coronavírus, não é o coronavírus. Coronavírus, o Brasil tá precisando sete, oito, nove dias pra te dar o resultado. Pessoa que é doente, aí você faz o exame, mas o resultado vai sair de oito, nove, dez dias depois. Ora, logo, ele morre. Aí não é mais uma morte por corona. Você, pra avaliar realmente o número de mortos, você tem que ver a média dos cemitérios por um ano e o que tá acontecendo nesse mês. Qual é a média desse mês. Aí você sabe o número de mortos. O que deve ser a maioria deve ser o coronavírus. Mas não é esse o método usado. A Prefeitura de São Paulo parece que tem bastante, claro, que é subnotificado. E no Brasil, imagine só, o que deve ser no Amazonas, o que deve ser, o que tem cis no Amazonas, o que pode ser em certas cidades, em certas cidades do profundo interior do Brasil. Isso é subnotificado, inclusive na Europa. Olha, é subnotificado, agora nós temos dados melhores, na Bélgica, na Itália, na França, que tem um sistema de saúde muito avançado, tem um sistema de controle. A Itália, por exemplo, se descobriu com pelo menos 10 mil mortos a mais do que os números oficiais. E olha que é bem controlado. Então, imagina no Brasil o que é. Agora, no Brasil, nós temos essa desgraça, mas vamos discutir disso agora, de que o coronavírus é mais longo, ele é bem mais longo, tem outro tipo de comportamento, e ele permanece por tempo, que não se sabe ainda bem determinar, mas alguns meses, e ainda nós estamos no início da curva na questão do Brasil, da curva que acende. Bom, é um pouco isso que eu falei, mas podemos depois voltar a falar da história naquele momento, de 1918, fazer qualquer pergunta. Uma coisa, de arroio. Bom, primeiro tem um comentário aqui da Ana Lúcia Sorrentino, o que nos aproxima da gripe espanhola é a medievalidade do Bolsonaro, porque a ciência avançou e a internet possibilita que nos informemos instantaneamente. Claro. Mas ele insiste em se comportar como se estivéssemos no começo do século. É difícil, com toda a tecnologia atual, imagine desconsiderando a ciência. É, quem você quer que eu diga, na época da espanhola, o pessoal chamava o micróbio, não sabia bem o que era esse negócio, de onde vinha, não tinha noção. O micróbio, realmente, a ciência em relação a... já tinha avançado, mas em relação... não tinha instrumentos, mas nem possuem instrumentos que nós temos hoje. Não tinham instrumentos, os médicos eram poucos, os laboratórios pouquíssimos, como digo, e o Brasil era um país ainda muito atrasado, em 1918. Não tem comparação. Os instrumentos que o Brasil poderia ter são altíssimos. Claro, os nossos instrumentos estão sendo destruídos há quatro anos. Nós temos o primeiro instrumento aqui, que eu vivo na Europa, comento lá, vejo a Europa, sigo a Europa. Nós temos um instrumento maravilhoso, que se chama SUS. Faz quatro anos que estão fazendo de tudo para acabar com o SUS aqui. É paulado de tudo quanto é lado. Imagina esse país sem SUS. Nós temos um grande instrumento. Nós temos grandes laboratórios, nós temos grandes cientistas. Temos recursos, é claro, não temos só o Ministério da Saúde, e você não tem quem coordena toda esta luta. Quem coordena esta luta. Me parece muito interessante o esforço feito pelo consórcio do Nordeste, mas, está bem, isso é outro problema, o deputado e o vereador saem mais do que eu sobre essas coisas. vamos lá, gente. Vamos de impactos políticos lá na época. Teve essa briga entre entes federativos, o Estado querendo fazer uma coisa, o município, o governo central querendo fazer outra, enfim, teve impactos políticos. O Rodrigues Alves, que tinha sido eleito presidente, morreu e o presidente nem tomou posse, né? Não, não tomou posse. Ele foi eleito presidente da República, bom, já tinha sido eleito há anos antes, ele foi eleito presidente da República, não tomou posse, já assumisse o Delfim Moreira, mas é evidente que ele morre exatamente quando estava para tomar posse. Claro que cria um desequilíbrio forte. Sim, houve brigas, houve brigas, houve, houve, São Paulo era muito, queria ser muito autônomo, e já dizia, eu sou São Paulo, eu tenho o melhor sistema de saúde do Brasil, deixo para lá. Eu trato a minha vida. Não houve uma luta unificada, absolutamente, pelo problema da morte do presidente e também porque os Estados brigavam muito, brigavam muito. evidentemente os Estados nordestinos, eles com as suas oligarquias locais, eles sempre achavam uma forma de ganhar dinheiro. Suas oligarquias locais, seus coronéis locais. Não, não foi, não foi um belo, não foi um bom momento. O país, nesse sentido, politicamente falando, ele tinha uma estrutura frágil para combater uma pandemia desse tipo. Hoje nós podemos dizer que é muito parecido porque você tem que respeitar a federação, mas você tem que ter uma coordenação dos Estados, dos municípios, é evidente, apoio. Aí o deputado me diz que, então, um Estado não vai ter dinheiro mais, 50% já foi. Esse é um problema que vai ser um pouco geral dos Estados. Quer dizer, eles não têm dinheiro, o que vão fazer? e se a epidemia piora, como vai piorar? O que acontece? É uma política genocida. Não me interessa se está devendo, não está devendo, não interessa nada, tem que ter o dinheiro, tem que ter o dinheiro. Faz mais dinheiro, faz a maquininha virar. Estou vendo agora, a Europa diz, não, a União Europeia diz, não podemos gastar mais do que a dívida que nós temos. E daí? Aí os Estados dizem, vem daí, vai morrer todo mundo? Ah, mas não pode. Então, você vê que os Estados hoje são obrigados a gastarem, e tem que gastar muito. Tem que dar o dinheiro, por exemplo, para todos os trabalhadores que estão paralisados, sem salário. Tem que, tem que fornecer tudo aquilo que os hospitais e que o SUS local necessitam, que é muito, que é muito. Tem que importar médicos que importam. quer dizer, uma coisa incrível que nós mandamos embora os médicos cubanos e países ricos europeus importem os médicos cubanos, não é? A partir de Andorra, eles vão para a Espanha, vão para a França, tem um belíssimo núcleo de cubanos, Turin, e a cidade de Bérgamo, na Itália, também de russos e também de chineses, o que está criando um certo problema político, não indiferente, mas outra coisa. É isso, minha gente. Daratini, os caras parlamentares. Daratini, fala um pouco aí dessa situação. O Del Rui, acho que colocou elementos aí do que tem que ser feito atualmente e como é que a gente está discutindo isso no Congresso, como é que é a sua atuação lá. Acho que, e só para registrar aqui, o Antônio Alfilho, falei, ideia fantástica dessa live, tem outros elogios aqui ao Del Rui, mas enfim, vamos falar um pouco também de hoje, da nossa situação, muita gente falando aqui que o isolamento social não está funcionando mais, até porque as pessoas estão sem dinheiro para se manter, então o papel do governo federal em prover esse recurso, porque quem pode emitir dinheiro, comprar, gerar dívida, é só o governo federal, os estados e municípios não podem fazer isso. Então, como é que está essa situação, inclusive a história do repasse do dinheiro para os estados e municípios, que virou uma grande confusão e está no Senado agora depois de ter sido aprovado na Câmara? É, então, o Donato, aí a situação é a seguinte, você falou, o governo federal pode imprimir dinheiro, né? Nem precisa, viu? Porque, como eu falei aqui, tem 943 bilhões de reais à disposição do governo, basta ele liberar esse dinheiro, não precisa liberar tudo, não, também, porque todo mundo está calculando aí que o custo, vamos dizer assim, dessa pandemia seja por volta de 600 bilhões. Mas o que que precisa ser feito? As pessoas precisam ter dinheiro para poder ficar em casa. Então, nós conseguimos chegar a 600 reais, o governo queria dar 200. Isso aí é bom que se diga, porque o Bolsonaro, ele tem uma potência de comunicação, ele disse que foi ele que fez, mas quem conseguiu os 600 fomos nós, os partidos de oposição e o PT. Segunda coisa é que saiu agora uma estatística, uma estimativa, não é nem uma estatística, de que 5 milhões de trabalhadores ou foram demitidos, ou tiveram contrato suspenso, ou tiveram redução de jornada. Então, nós precisamos garantir para esses 5 milhões que eles tenham a sua renda. Porque, imagina, a pessoa reduzir o salário do cara em 50%. Bom, ele tem que, como é que ele vai pagar o consumo da família dele? Ele precisa desse dinheiro. Então, nós precisamos, e é isso que a gente está batalhando lá, garantir recursos para as famílias. Esse é o ponto número um. O segundo, e é não menos importante, mas importante também, é a questão dos estados e municípios. Simplesmente, fora São Paulo, o estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo, que tem reservas, depois você pode até dizer quanto que a prefeitura de São Paulo tem no caixa, mas acho que era coisa de 10 bilhões, mas fora esses municípios grandes e ricos, vamos dizer assim, os demais não têm dinheiro para pagar a folha de pagamento. Ou seja, professores, pessoal da saúde, que é a grande massa de funcionários públicos, não vai ter recurso para fazer feito o pagamento, exatamente na hora que eles são mais necessários. Sem dizer que as prefeituras têm que fazer toda uma atividade de assistência social, garantir alimentos, garantir condições de vida para as famílias que estão mais precárias. Então, quer dizer, nós precisamos, o governo federal precisa transferir recursos para os estados e municípios. E, infelizmente, isso não está acontecendo. Certo? Vamos precisar lutar muito para que Bolsonaro... O Bolsonaro é um caótico. Ele busca o caos, ele busca criar um tal tumulto onde ele apareça como o grande líder. Só que as pessoas, ao longo do tempo, vão vendo que ele não é o grande líder, que ele é um incapaz, que ele é um cara absolutamente incapaz de dirigir o país. E, portanto, ele tem que ser removido do governo, ele tem que ser tirado do governo. Isso as pessoas estão começando a entender. A pesquisa da Folha de ontem já deu uma maioria favorável ao afastamento do Bolsonaro. Agora, nós precisamos ampliar isso daí. E precisamos que a alternativa não seja o Mourão. Nós queremos eleições diretas. Então, nós temos que aprovar também uma mudança na Constituição dizendo o quê? Que se o presidente da República, o prefeito, o governador, não completar três anos de mandato, se faz uma nova eleição. então o presidente é afastado, o vice assume e logo depois se faz uma eleição e o povo é que vai escolher quem é que vai dirigir o país. Então, aqui a gente está, deixa eu registrar, tem muita gente aqui, Luciano Funileiro de Sumaré, a Claudete Alves, Márcia Borges, Zé Caora, Ilma Queiroz, Rafael Ferreira da Silva, Nilza Maria, Braizan, Rose Gomes, Adriana Carneiro, Márcia, Sandra Regina, Derivaldo, José Geraldo, Albertina Marques, Lu Braga, Fátima Chimenez, São Luís do Maranhão, Adriana Mendes Carneiro, Rafael Ferreira da Silva, Amaury Teixeira, Lu Braga, José Cícero de Freitas, Sandra Toledo, enfim, tem muitos comentários aqui, muitos registros de que estão presentes, Francisco Ribeiro, Manassés, Fabiana Passinho, Raimundo Pedro, Cida Pérez, Adson Ângelo, Cris Peterson, Luiz Gustavo, enfim, muita gente aqui com muitos comentários, a gente agradece muito a todos que assistiram, acompanham, foi mais de 150 pessoas que acompanhou essa conversa e a gente amanhã vai ter uma conversa importante sobre educação e é mais importante ainda porque é diferente do que a gente aprovou na Câmara de manter os contratos, manter os terceirizados, a Prefeitura está demitindo o terceirizado, está cortando para 50% o valor do transporte escolar gratuito e está desativando o MOVA, que é o movimento de alfabetização de adultos, não vai pagar os professores esse mês e amanhã a gente vai ter uma live com a Fátima Antônio, que é do Setorial de Educação, que foi secretária de Junta de Educação na gestão Haddad e que é do Conselho Municipal de Educação, então vai ser o momento de a gente discutir todas essas questões. Então eu queria, antes de que a gente passe a palavra para o encerramento dos nossos convidados, lembrar que amanhã às 18 horas a gente falará sobre educação na cidade de São Paulo e o caos que eles estão construindo na educação. Tem todo o problema do ensino à distância, mas tem outros problemas também sérios que são esses cortes que estão sendo feitos e que de ontem e hoje se avolumaram com a ideia bem tucana e bem neoliberal de ajuste das contas. Não se trata de salvar vidas nem de preservar empregos. Se trata de manter as contas equilibradas. É sempre essa toada. Mas vamos aqui para o encerramento. Eu queria pedir para o Del Royo fazer uma última colocação da vontade dele, do que ele acha mais importante destacar dessa conversa. a ideia era trazer elementos de 2018 para a gente refletir sobre, de 1918, para refletir sobre 2020. Então, Del Royo com a palavra e depois o Zaratini também dá a palavra dele para a gente fazer um live normalmente de 40 minutos e a gente já, o papo está bom, mas a gente está passando um pouco do nosso tempo. Vamos lá, vou ser sintético. Bom, minha gente, o... é sério. A questão desse vírus é sério. Vocês têm que tentar, mesmo com todas as dificuldades, seguir as regras. Máscara, distância, álcool gel, tudo aquilo que é possível, não em aglomerações. Eu sei que a vida é difícil, para muitos não tem jeito, mas tentar se defender, porque não chegamos no pico e nós vamos ter uma tragédia se desenhando nesse país e também na nossa cidade. então, muito cuidado com tudo isso. A própria Alemanha chegou no pico, muito bem organizada, resolveu começar a reabrir o comércio, tudo, teve que voltar para trás, porque voltou a crescer o número de... o número de doentes. Eu sei, é um período difícil, mas cuidado, preservar a vida antes de mais nada. Segundo, pôr na cabeça que esse negócio de ajuste fiscal é bobagem e está morto. A própria União Europeia lá grita, ajuste fiscal, não podemos gastar. Os Estados disseram, e daí? Nós temos que gastar. Então, isso está... Uma das coisas boas que esse vírus vai trazer, se tiver alguma coisa boa, é que esse negócio de ajuste fiscal vai para o buraco. Então, por favor, senhora Prefeitura de São Paulo, há vida, há vida, o resto tudo é secundário, há vida, o conforto, há possibilidade, e que temos que achar dinheiro também para a nossa população pobre que não pode trabalhar, e mesmo aqueles que estão desocupados, não é possível, vão morrer de fome, nessa... Então, é momento de audácia, gente, muita audácia. E vamos terminar com isso, fora Bolsonaro que está escrito aí, e estou de acordo com o Carlos, fora Morão junto, fora Bolsonaro, fora Morão. Um abraço, minha gente, muito obrigado pela generosidade de vocês terem perdido todo esse tempo comigo. Um abração. Ganhamos, ganhamos conhecimento, e sempre é um prazer ter e poder conversar com o Del Roio. Zaratini, antes de você falar, eu só queria ler o que o Geraldo, lá da M. Boimirim, colocou aqui, nos momentos de crise, os governos devem agir como propulsor da economia, e não demitir os funcionários das funções públicas. Lula, diante das crises, fazia o Estado investir mais. Então, com essa frase do Geraldo, quero que você pegue o gancho aí, e faça suas considerações finais. Bom, é isso aí, estamos de acordo aí nessa frase, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, gastar o que for necessário para superar esse momento, gastar do ponto de vista de medidas de saúde, de teste. O governo federal, esse novo ministro, falou que ia testar em massa. Até agora, não chegou nada de teste, nada. Segunda coisa, dinheiro para as pessoas sobreviverem, certo? É fundamental. e terceira coisa, vamos ter que recuperar a economia. Então, a hora que sair, e as pessoas puderem voltar a trabalhar, tem que ter emprego. Para ter emprego, vai ter que o Estado fazer um puxo, vai ter que empuxar, certo? Para ter que propulsar a economia. Então, não imagine, esse Paulo Guedes, fica com essa história. Ah, vamos deixar o capitalismo funcionar por si só. Não, não vai funcionar, porque se não tem consumo, não tem venda, não tem produção. Se não tem produção, não tem emprego. Então, tem que ter produção, tem que ter emprego, mas tem que ter dinheiro no bolso do povo para consumir, senão a coisa não anda. Eu queria até, Donato, ver se a gente fazia uma conversa sobre isso com algum economista aqui, porque, quer dizer, o panorama mundial está horroroso. O petróleo caiu a 12 dólares o barril, e agora valer mais de 100. Hoje é 12 dólares o barril. A Petrobras, que é uma empresa exportadora de petróleo, daqui a pouco não tem mais onde estocar petróleo. A soja brasileira, que era vendida para a China, a China fez um acordo agora com os Estados Unidos e vai ter que comprar soja dos Estados Unidos. Então, vai sobrar soja no Brasil. O aço, o ferro brasileiro da Vale do Rio Doce, que era um dos grandes produtos de exportação do Brasil, não está vendendo nada, porque está tudo parado no mundo. Então, o mercado externo fechou para o Brasil. Fechou. Sobra o quê? O mercado interno. Então, é por isso que as pessoas precisam ter dinheiro, porque senão a economia não volta a funcionar, mesmo que acabe a pandemia. Falei demais. Obrigado aí para vocês. Boa noite a todos. Não, falou bem. Bom, obrigado, Zaratini, obrigado, Del Rolio, e obrigado especialmente a todos que nos acompanharam aqui, mais de 150 pessoas acompanharam a gente aqui, fizeram comentários, e a gente espera vocês amanhã, como eu disse amanhã, eu tenho uma educação na cidade de São Paulo, a crise da educação em São Paulo, o problema do ensino à distância, o problema da merenda, eles só estão dando o recurso da merenda para menos de um terço dos alunos, o corte no transporte escolar gratuito, o corte no MOVA, anunciado agora, enfim, todas essas questões a gente quer discutir amanhã com a Fátima Antônio, que é do Conselho Municipal de Educação, e é uma pessoa que está muito por dentro dessas questões e vai poder ajudar a gente a refletir sobre elas. Espero vocês, até amanhã, cuidem-se, fiquem em casa, quem puder, e sigam todas as orientações das autoridades sanitárias aí em relação à higienização das mãos, a todos os cuidados para que a gente enfrente esse vírus e o derrote o quanto antes e derrote também o vírus que se chama Bolsonaro. Boa noite, grande abraço a todos, até amanhã.